Fala, galera ligada! Eu sou o Ademir Quintino Oficial. Você já está inscrito no canal? Ainda não? Faça isso! É importante! E dê like aí se você gostar dos nossos vídeos. E você também pode tornar-se membro. Temos duas categorias. Gol de bicicleta, que dá direito a emojis exclusivos e prioridade nas perguntas das lives que realizamos, inclusive as pós-jogos. E a categoria Gol de Ouro, que além dessas duas prioridades que os membros da categoria Gol de Bicicleta têm, dá direito também você participar de um grupo de WhatsApp, onde pelo menos uma a duas vezes por semana eu estou por lá. O detalhe é o seguinte, gente. Eu gostei demais das declarações do Marinho após a partida de ontem, na vitória santista diante do esporte. O Santos não batia o rubro negro da Ilha do Retiro, jogando fora de casa, nas dependências do adversário, há 11 anos. Após o jogo, o carne seca na manteiga, que tem sido o grande nome do Santos na temporada, só jogou 8 vezes, mas tem 6 gols e 2 assistências, diz que se for para trazer jogador de nome, que a camisa é pesada, que deixa a molecada. Mas infelizmente, como nesse país, talvez em outros também, como a rede social, que é um avanço, na minha opinião, a globalização, dar voz para quem não tem, eu sou um dos maiores beneficiados com a rede social, mas ela também permite que algumas situações chatas acabam acontecendo. Ontem, após a partida das declarações do Marinho, muitos perfis colocaram ele enaltecendo os meninos da base. Um dos maiores amigos do Marinho no elenco atual é o menino Caio Jorge, tamanha a identificação que ele tem com os mais jovens. O Marinho efetivamente abraça os jogadores, principalmente aqueles que acabam recém saindo da categoria de base. Eu mesmo já recebi ligação dele falando do meu filho, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, quando encontrei com ele, dando orientações para o meu menino. É uma preocupação desse jogador apesar dos 30 anos. Mas ontem, após o jogo, nos perfis que colocaram as declarações do Marinho, era comum você acabar vendo dezenas de pessoas que marcaram o Ricardo Oliveira, o Robinho, o Carlos Sanches, como o carne seca na manteiga tivesse dado indireta para esses jogadores. Mas ele não deu não. Eu fiz questão de hoje, quando acordei, procurar o Marinho, ele já estava acordado também, nós batemos um papo e ele mesmo fez questão de dizer que não foi indireta para ninguém, que para ele é um sonho jogar com o Robinho, com o Ricardo Oliveira, que o Carlos Sanches é um exemplo. E que é exemplo do que eu percebi, ele também já tinha percebido que muita gente acabou entendendo errado o recado dele. O Marinho não disse o que eu vou falar agora. Essa leitura é minha. Mas eu tenho absoluta convicção com o Marinho que se referir a jogadores pouco comprometidos que não têm um passado ligado ao Santos. Se o Peixe pudesse contratar, porque no momento o Santos não pode realizar nenhum tipo de contratação, está impedido pela FIFA de se inscrever um jogador pelo Santos Futebol Clube no boletim informativo diário BID. Mas eu tenho absoluta certeza que o Marinho devia estar se referindo aos comentários que surgiram nas redes sociais através de fake news de que o Santos estava trazendo o Otero, de que o Cazares estava envolvido na negociação com o Sacha. E esses dois jogadores, por exemplo, me parece que são extremamente habilidosos, têm técnica refinada, mas totalmente descomprometidos. Porque o São Paulo, que tem N defeitos, eu já citei vários deles aqui nos nossos vídeos, de bobo ele não tem nada. Quer um exemplo? O ano passado ele não queria contar com o Sacha. O Sacha dentro de campo mostrou para ele que era útil, que era importante, virou titular no Campeonato Brasileiro, e o que aconteceu? 14 gols. Em litígio com o clube no começo da temporada, o Sampaoli não fez, não tem vergonha de dizer que o Sacha tinha que ir para o Atlético Mineiro. Me parece que a partir do momento que Sampaoli deixa de lado jogadores de qualidade técnica, como Otero e Cazares, principalmente da bola parada dos dois, são muito bons, que tratam-se de novos cuevas, cada um com a sua nacionalidade. E para trazer cuevas da vida, que deixa aí um passado histórico ruim, de dívidas e salários altos, o Marinho tem razão. Deixa a molecada. Até porque sempre foi assim, continua sendo assim, e espero que seja assim. Porque o dia que não for assim, o Santos vai ter um dessabor muito grande e a gente não deseja isso. Quem salva sempre a instituição, quem salva sempre é a base. O Marinho não mandou indireta para ninguém. A base sempre salva. Marinho, nesse assunto, estou fechado contigo, irmão. Hashtag pronto falei. Galera, se gostou do vídeo, dá um like aí, dá uma moral. se inscreva no canal e se você quiser tornar-se membro, as informações estão aí. Tamo junto, hein? Marinho, é a base mesmo, meu irmão. Você tá certo. Valeu!